E aí Caralho, mano Vindo daqui da ONU agora, olha que judiação, véi Vou até voltar pra vocês verem ali, ó Soltaram o bichinho, mano, no meio da rua Olha, chegou a vir correndo, véi E aí, que bonitinho Que bonitinho Desce, amor Que bonitinho Olha aí, véi, que judiação Oi, que bonitinho É o perdido, cara Bichinho, ó, no meio do nada Se tivesse pelo menos como levar ele, né, véi Duro que não está de moto aí, senão Tadinho do bichinho Caralho, mano, o bichinho ali, véi Se tivesse como levar, né, mano Mas aí, é perdido Vamos embora, moleque Vou aqui esse novo agora Perdido Olha que papaizinho Mas é lindo Vamos embora, perdido Assim, eu tô pics Vem, vamos embora λ,� Vem, vamos embora